Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, sou diretora de equipamento e vendas da AILA no Brasil e hoje estou aqui com o pessoal da One Intercâmbio, que é o nosso representante oficial aqui no Brasil para falar um pouquinho sobre a AILA e sobre os nossos programas regulares de adultos. Para quem não conhece a AILA, nós somos uma escola 100% canadense, a gente já está há mais de 25 anos no mercado, a gente está em Toronto, em Vancouver, hoje a gente é a maior escola de inglês do Canadá, hoje a gente tem 6 campos em Toronto, um coladinho no outro, é uma distância de 2, 3 quadras, eles são separados por tipo de curso e nível, em Vancouver a gente tem 4 campos no mesmo esquerdo, um do ladinho do outro separado por tipo de curso e nível, e hoje a gente tem uma capacidade de mais 6 mil alunos, a gente recebe mais de 75 diferentes nacionalidades, enfim, a gente realmente tem uma estrutura muito grande no Canadá. A gente também é uma das escolas mais premiadas no Canadá e fora do Canadá, e eu acho que o grande diferencial da AILA é que, além de a gente ser uma escola canadense, eu sempre brinco, mas é um grande diferencial, só uma escola canadense no Canadá, lá para as escolas são grandes grupos, né, que tem, enfim, escolas no mundo inteiro também estão no Canadá, nós somos uma escola de rede, mas 100% no Canadá, mas o nosso grande diferencial é a experiência que a gente oferece para os nossos estudantes. Obviamente que a gente se preocupa com o nosso, com a business, né, que é a parte mais importante, que é a parte acadêmica, a qualidade dos nossos professores, mas a gente se apega a vários aspectos que influenciam diretamente a experiência de vocês. Obviamente vocês que estão indo para o Canadá, estão buscando, além de se desenvolverem academicamente, estão buscando uma experiência, então a gente se apega a vários aspectos. Vou mencionar alguns deles para vocês. Primeiro ponto que parece a maior bobagem, mas influencia demais a experiência de vocês, que é a estrutura física da escola. A gente tem uma estrutura, nossos campings são super diferenciados, é design boutique, parece um campus no Google, um e-work super moderno, tem várias peças de arte espalhadas pelos campings, as salas de aulas são pequenas, todas têm um open concept, que é o vidro, então é um ambiente realmente diferenciado e honestamente não conheço nenhuma escola hoje no Canadá que tenha a estrutura física que a gente tem. Além disso, eu acho que um dos grandes pontos em relação à experiência de estudante é a parte de atendimento ao cliente. Muita gente fala mais tarde, mas é lá que é gigantesca, tem mais 6 mil alunos e você mais um estudante chegando lá na escola. Mas a gente tem uma preocupação, a gente tem esse contato próximo com os nossos alunos. Então hoje todos os departamentos que oferecem algum tipo de serviço para os nossos alunos são separados por mercado. Aqui no vídeo dá para ver a área comum da escola, cada mesinha dessa fica o que a gente chama de Regional Ambassador, então a gente tem um brasileiro, um turco, um japonês, um italiano, uma pessoa dedicada no mercado, ele está ali na área comum para dar um suporte para os estudantes como concierge. Ele está ali para assuntos aleatórios. Então desde como que eu faço para trocar de matéria, trocar de professor, até todo o ente precisa ligar no meu segundo saúde. Então para o aluno que de repente está com um nível de inglês muito básico, meu Deus do céu, eu ainda não consigo me comunicar muito bem, a gente tem um brasileiro na área comum em Toronto, Vancouver, que dá esse suporte para os alunos. Mas obviamente bem, não é que vocês vão até o 10 para ter um papo em português. Inclusive o primeiro approach é sempre em inglês. A ideia é de ter uma pessoa de cada mercado e a gente conseguir obviamente atender melhor a particularidade de cada mercado. A gente oferece o mesmo serviço no departamento de acomodação, que é nosso, não é terceirizado. Então a gente tem uma brasileira em Toronto, a brasileira em Vancouver, que dá suporte para os nossos alunos na língua nativa. A gente tem esse mesmo suporte dentro do departamento de colocação universitária, dentro do nosso Career College, que é a nossa segunda perna, que são os cursos técnicos profissionalizantes. Então se você é a pessoa mais pedidinha, não se preocupe, que você vai ter todo o canal de comunicação dentro da escola. Um outro ponto que eu acho também um grande diferencial é o ambiente internacional, o mix de nacionalidades que a gente oferece dentro da escola. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente recebe mais de 75 diferentes nacionalidades, então desde toda a América Latina, Colômbia, México, Brasil, toda a Europa, um hashtag, fica a dica, a gente trabalha bem forte com o mercado da Europa, o Canadá não é um destino forte para o mercado europeu, a gente trabalha bem agressivamente no mercado europeu, então hoje em média 30, 35% dos nossos alunos são provenientes de mercado europeu, o que não é comum no Canadá. Toda, tudo mira o liso, então Arábia Saudita, Jordânia, toda a Ásia, então o que eu posso garantir para vocês é que vocês vão ter contato com gente do mundo inteiro. E a gente trabalha com cota de nacionalidade, nenhum país pode passar no máximo 15% de cada país, até o 15% a gente para de receber matriculoso para aquele período, porque é uma forma de a gente garantir que o ambiente internacional é bem equilibrado. Um outro ponto muito bacana em relação a essa parte de ambiente internacional e mix de idade, é que a gente separa 100% na escola os programas de adolescentes, programas de adultos, a gente tem dois programas que acontecem simultaneamente durante o ano inteiro, o primeiro programa que é o nosso programa é de Young Adultos, que é um programa de jovens adultos, a gente fala sobre esse programa no outro vídeo, e o programa é de adultos, que é a partir de 19 anos, que é a moralidade no Canadá, então a gente opera 100% separado esses dois programas para garantir uma melhor internação social, o ritmo de aprendizado, então a gente sabe que essa separação por idade influencia bastante. No programa de adultos, que é a partir de 19 anos, como a gente é uma escola muito grande, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com 17 níveis na escola, cada nível tem em média 5, 7 turmas, pode chegar a 12 na outra temporada que é no verão, que é junho, julho e agosto. Como a gente tem muitas turmas por sala, a gente tem a possibilidade de separar os estudantes, criar a experiência do estudante dentro da sala de aula, por nível, por nacionalidade, mas também por idade. Então, por exemplo, eu tenho 19 anos, eu vou estudar com um aluno de 35 anos, a gente joga o pessoal 19, 20 dividindo para o lado, 22, 23, 24 e 26, 27 para cima. Então é uma forma de a gente garantir que os alunos vão estudar com alunos na mesma perfil de idade, vão ter o mesmo ritmo de aprendizagem e também vão construir a amizade desses mais solos. E o nosso último diferencial que completam esses pilares que constituem a experiência do estudante é a parte de atividades sociais. A gente é uma escola que incentiva muito a interação social. Então a gente tem um departamento de social events super super ativo, lembrando que em Toronto e Vancouver, que oferece atividades todo santo dia, desde conhecimento turístico, viajando de final de semana, achando um jogo de futebol, de basquete, enfim, são atividades de todas as naturezas. Então é uma forma de vocês conhecerem alunos de outras nacionalidades, vivenciar uma experiência diferente e principalmente praticar o inglês. Para os programas regulares de adultos, a gente oferece basicamente duas cargas horárias. A carga horária de 30 lições e de 38 lições. Uma coisa interessante é que o aluno compra a carga horária, mas ele monta a grade popular do jeitinho que ele quiser, com base na sua dificuldade, no assunto que ele queira se desenvolver com mais intensidade. Na programação de 30 lições, basicamente a gente separa o programa em dois focos. Então a gente separa 26 aulas principais, que é o foco principal do estudante. Então, por exemplo, eu quero para o Canadá aprender inglês. Então meu foco principal vai ser em inglês geral. Não, eu quero para o Canadá desenvolver vocabulário técnico para a área de negócio, quero aprender a fazer uma negociação, fazer uma apresentação oral de negócios. Então meu foco principal vai ser em inglês para negócio. Então o aluno pode escolher qual que é a matéria que ele queira se desenvolver com mais intensidade. E a gente tem mais quatro aulas elitivas, que é um foco secundário, que é o momento que o aluno vai focar na dificuldade dele. Lembra que a gente não é igual a todos os competentes. Então, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade para falar do que escrever. Tem gente que é o contrário. Então o momento que o aluno vai focar numa competência mais específica. O horário das aulas é sempre mesmo, nunca muda. É sempre das oito e meia da manhã até às oito e meia da tarde. Das oito e meia até às onze e meia da manhã, de segunda a sexta, os alunos sempre vão para a aula principal. Eles têm 30 minutinhos de um break de almoço, voltam no meio-dia e vão até a uma e meia da tarde. De terça e quinta, ao invés dos alunos irem para a aula principal, eles vão para uma outra sala, um outro professor, que é a aula letiva. Que é o momento que eles vão focar naquela competência mais específica, que pode ser gramática, pronúncia, entre outras matérias. Já a opção de 38 lições é exatamente igual ao programa de 30 lições. Isto é, ele tem 26 aulas principais, mais 4 aulas letivas. A diferença é que ao invés de eles irem embora a uma e meia da tarde, eles têm mais oito aulas de reforço, que são as Power Classes. Durante essas oito aulas de reforço, eles podem focar ou na parte de comunicação ou pronúncia, ou escrita e gramática. Hashtag fica a dica. Para alunos de curta duração, isto é, eu estou vindo para o Canadá por um mês, dois meses no máximo, eu recomendo a opção de 38 lições. Para quem vai fazer longa duração, eu acho a opção de 38 lições uma carga horária bem intensiva. Lembra que 38 lições, cada lição são 45 minutos. Então, para quem faz 38 lições, são quase 6 horas e meia de aula por dia. É muito, muito puxado. Então, eu recomendo 30 lições que já é uma carga horária bem intensiva, mas você tem um tempinho fora da aula para fazer homework, para poder dar uma volta, para poder dar uma respirada. É isso aí, meu povo. Espero que tenha ficado claro como funciona a Ayla e os nossos programas regulares. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou tiverem interesse de estudar na escola, entrem em contato com o pessoal da aula de intercâmbio, eles vão ajudar vocês com absolutamente bem. E é isso. Espero vocês da Ayla. Um beijo. Tchau. Tchau.